Olá pessoal, estamos aqui na Autoescola Trânsito Livre, que é uma dica especial para você que acompanha o VimTV Shopping para se habilitar carro, moto, fazer adição de habilitação, Autoescola Trânsito Livre. Dá uma olhada! Então pessoal, vamos falar aqui com o Geraldo aqui da Autoescola Trânsito Livre. Geraldo, tudo bem? Tudo bem, glória, graças a Deus. Agora me conta, o Geraldo, qual é o diferencial da Autoescola Trânsito Livre? Olha, o diferencial nós hoje é uma frota nova, excelente em atendimento. Nós também funcionamos aqui de segunda a sexta, de 7h às 20h da noite e ao sábado de 7h à meio-dia. Então temos instrutores classificados, correto? E a aula de exceção não para para almoço, a gente não para, tem um atendimento muito bom. E também você pode estar vindo aqui que a gente tem um ótimo preço também. Ah, bacana. Eu vi também que o simulador é de última geração. Última geração e é próprio nosso. Então isso facilita hoje a vida dos nossos alunos também. Ah, bacana. E para o pessoal que está afim de se matricular na Autoescola Trânsito Livre, qual o endereço? O endereço aqui fica situado no centro, em frente ao Combo Bombeiro, na rua Rui Barbosa, número 364. E os nossos telespectadores aqui do Vim TV Shop encontram aí a Autoescola Trânsito Livre nas redes sociais? Encontramos sim. Hoje nós temos o Instagram e o Facebook, que é transitolivre.mox. É só ir lá e procurar a gente lá e dar um like lá também. É isso aí. Dica do Vim TV Shop para você, para se habilitar carro ou moto, corre para a Autoescola Trânsito Livre.